Calma aí, tô sendo abordado aqui, eu fui mijar, ele não vai me prender porque eu tenho um pedaço de alumínio né? Levanta a mão aí, ô querido, e vai lá pra longe do caminhão, vai pra trás aí. Meu Deus, eu tô bugado. Eu vou estar algemando aqui o senhor, tá certo? Porque o senhor é suspeito de uma carril de trocas de tiro, tá bom? O senhor possui algum item legal? Não, senhor. Vou estar revistando aí o senhor, vira as costas pra mim, com gentileza. Você trabalha com o que? Eu? É. Pai, então, eu tô com um caminhão, é o caminhoneiro, pô. Eu faço uns bicos, tá entendendo? Hum, entendeu. Eu faço frete, mudança... O que é esse réu aqui? Ele tá sujo na impressão minha. É impressão sua, ô doutor. Tem certeza? Aham. Vou estar investigando isso aí. Que que é isso? Alumínio? Metal? Pra que que é isso aí? Então, pô, tu não sabe não o que é alumínio e metal? Não, mas pra que que você tá conduzindo esses... Eu vou... Eu tô montando um portão, pô. Não falei pra tu que eu faça uns bicos? Eu tô montando uns portão. Eu tô fazendo um portão pra mansão. Da onde você consiga esse... esse dinheiro sujo aqui? Esse dinheiro não tá sujo não, alumínio. Como é que você tem tanta certeza que o meu dinheiro tá sujo? É, pô. Que afinação é essa? Não, eu tô suspeitando. Não faz nenhum jeito que você deve falar com a polícia nessa patente que tu tá aí, pô. Tem que ter calma, pô. Eu peço respeito, tá bom, senhor? Não, mas tu tá confirmando aí que eu tô com o dinheiro sujo. De uma... uma possível suspeita, entendeu? O senhor trabalha com esse guincho aí com o que mesmo? Eu faço uns bicos, doutor. Vamos encaminhar aí, vamos encaminhar aí. Eu faço uns bicos, eu sou lixeiro. Eu sou cheio de gambiarra. Ele tem dinheiro sujo, o recruta? Positivo, aparentemente. Pode me acompanhar aqui, cidadão. Acompanha ele lá, vai. O guincho é seu? O guincho é seu, cidadão? Peloadão... Puxa na placa. Puxa na placa aí. Puxa o guincho lá na placa. Oh, eu fui mijar, mano! Eu fui mijar! Tá, entra, entra. Eu amo a minha namorada. O que você estava falando, mutado? Meu Deus, mano. Oh... Oh... Mano, eu fui mim já. Eu estava drocando tirar o modinho. Sim... Oh, eu estou sendo preso porque... Eu dei trinquedo, eu não entendi. Mas você que falou que eu estava no QRU de tiro. Suspeita. Você não me ouviu? Vai tomar no seu c... Não estou falando direito com você, meu amigo. Você está indoidando, né, menino? Em que momento eu teria... Vai se fuder. Vai se fuder. Vai se fuder. É, tá certo. É, toda vez que eu for ser preso sem motivo, eu vou xingar. Eu não falo palavrão, mas toda vez que eu for ser preso, eu vou arrumar um motivo para ser preso, tá? Eu vou ser preso por desacato. Eu não dei tiro. E eu fui mijar. E eu estou sendo preso porque eu não sou supeita de tiro. Eu vou xingar. Possível atirador de mais cedo. Eu não me ouviu para interrogar o cidadão. Eu estava apostando. Eu estava no cassino. Ele foi preso porque eu fui mijar. Eu fui mijar. Voltei e estou sendo preso. Eu não faço ideia. Juro que eu não faço ideia. Eu voltei e tinha 4 VTR ao redor do meu caminhão. Onde que está o seu documento? Está dentro da caixa aqui? Você está vendo alguma caixa? Onde é que você está vendo caixa aqui? Seu bus, Dedão. Caixa? Não, calma. Você falou caixa. Onde é que você está vendo caixa aqui? Seu bus. Caixa? Uma caixinha pequenininha. Caixa? Você não está vendo? Caixa? Você não está vendo uma caixinha pequena? Caixa? Está no seu bolso, seu filho. Não, além de burro é cego, né? Está no bolso aí, ô aluno. Tá bom. Vou pegar aqui, está certo? Vou irritar esse cara aqui também. Eu vou ser preso sem motivo. Eu vou criar um motivo agora para ser preso. Caixa realmente é complicado. Caixa, viu? Você é novo aí na polícia? Caixa. Caixa é realmente complicado, Caixa. O que está acontecendo aqui, gente? Eu estou fazendo um procedimento aqui com ele. Não, ele está forjando em uma prisão, né? Devevelmente é... Não sei. Caixa, você consegue me ajudar aqui? É... Eu vou te passar os itens dele. Só que... Eu não estou conseguindo abrir aqui. Eu não estou conseguindo ter acesso ao documento dele. Vê aí se você consegue. Ah, está aqui. O pessoal do teu... Quem é que esse menino aí? O que é que é? É que está dirigindo alguém, gente, senhora. Ele não fala? Oi, oi. Opa, Miqueias. Miqueias? Aham. Prazer, superintendente Diana. Sou comando da polícia aqui da capital e de Detroit, Miqueias. Caraca. Miqueias, eu não aguento mais ouvir o seu nome hoje desde a hora que eu entrei aqui em patrulha. O que você está tanto de merda que você está fazendo? Você está me fazendo uma boa pergunta. Porque eu estava parado com um guincho e quando eu estava descendo para mijar, tinha quatro VTR dizendo que eu estava atirando. Mijar? Você vai mijar aonde, Miqueias? Então, eu estava descendo para ir no escampado, assim, do lado da ponta, porque eu estava me segurando fazia muito tempo. E por que você está andando mascarado no guincho? Não, eu desci tirando a máscara. Não era uma máscara, não, contávio. Eu estava com um chapéu ao redor da minha cabeça, um pano. Eu estava com um lençol. Eu estava com um lençol ao redor da minha cabeça. Aí, quando eu tirei o meu chapéu, eu estava com uma máscara que nem eu sabia. Aí, ele não disse para mim tirar. Eu tirei a água quando eu cheguei na DP. Não, mas aí a chuva... Estava chovendo, pô. Não, tudo bem. Mas, tipo assim, eu desci e te dei o pano na mesma hora. Eu não desobedeci uma vez. O cara falou, desce. Estou devendo para alguém, Miquete? Estou te ameaçando? Ô, comandante, como é que eu vou estar devendo se ele mandou eu descer e eu desci na mesma hora? Eu desci e te dei o chapéu. Eu estou querendo entender o pano na cara. Ah, é estilo. É estilo, pô. É um lençol. Uma hora é por causa da chuva, outra hora é por causa do estilo. Você não está devendo para ninguém, não, né, Miquete? Ô, comandante, quando está fazendo frio, você coloca qualquer jaqueta ou você coloca uma jaqueta que combina com sua roupa? Ah! Sendo assim... O bom é que aqui, se a gente for falar de moda e você falar de estilo de moda, não vai ser legal para você, né, Miquete? Porque quando eu estou com frio, eu coloco uma balaclava, um moletom, um lençol. Aí eu coloquei um negócio que ficasse arrumado. Não sabe o que é que é proibido? Não, então... Qualquer coisinha na cara? É... É lógico que, assim, se falar do seu rostinho aqui, né, tipo assim... Maravilhoso. Né? Não pode, né, tampar, assim, né, o seu rosto, né? Mas eu vou dizer para o senhor que, por favor, não utilize mais. Pronto, perfeito. Maravilha. O pessoal vai chamar aí você para uma conversinha. Beleza. Puto, tá rasgando a tua jaqueta aí, meu... Não, eu só vou tirar uma dúvida aqui. Você sabe o... Pelo que eu estou sabendo aqui, como você estava na parte da matina aí, meu amigo, estou sabendo que o senhor disparou contos oficiais de manhã, certo, meu amigo? Repete, por favor. Repete, só mais uma vez. Eu não estou conseguindo acreditar no que eu estou ouvindo. Só mais uma vez, por favor, oficial. Meu amigo, eu... O que me passaram foi o seguinte... Qual que é o seu nome de identidade, meu amigo? Que te passaram, ah! Sendo assim... É 3159. Qual que é o seu nome de identidade? 3159, meu amigo. Mano, eu dei um tiro hoje. Eu dei um tiro. Eu não dei um tiro. Eu estou a 9 horas em live. Eu não disparei um tiro. O senhor foi preso hoje, certo, meu amigo? Aham. Foi preso hoje, 10h39 da manhã, certo? Uhum. Em uma... Ele estava com posse de arma de fogo, certo? Hum. O senhor estava com uma 5-7. Estava com... Um guincho, certo, meu amigo? Um guincho, meu amigo. Uhum. Então. Fazer umas perguntas agora para você sobre o seguinte. Seguincho aí. Qual que é... Qual que é o trabalho que o senhor faz que o seguinte, meu amigo? Eu não bebi água ainda, oficial. Estou esperando a água. Você, meu amigo? Estou bebendo ainda, calma. Quando eu puder falar, se avisei, viu, meu amigo? Tá. Peraí, estou bebendo água ainda. Pode perguntar. Pode perguntar, meu amigo? Vou fazer uma pergunta aqui para você. Sobre essa procedência aí do seu guincho. Com o que você trabalha com ele, meu amigo? Calma aí. Eu não vou responder, ele deu cacera. Ah, certo, meu amigo? Então, seguinte, meu amigo. Deixa eu olhar para você. Vamos ter uma conversa de homem para homem? Tá bom, olha para mim, então, meu amigo. Pode falar. A procedência do seu guincho aí. Com o que você trabalha, meu amigo? Eu faço uns bicos. Você faz uns bicos, meu amigo? Certo. Mas você é contratado por alguém? Eu faço uns bicos. Vou vendo que te passe guincho. Como que é, meu amigo? Eu faço uns bicos. Como assim, esse bico? Explica para mim, meu amigo. Faço uns bicos. O que aparece para mim fazer, eu faço. Lixeiro, motoboy, táxi. Meu amigo, esses bicos aí, você me quebrou, viu, meu amigo? Bico, certo? Senhor, eu costumo trabalhar há quanto tempo esses bicos aí, meu amigo? Fala para mim. Depende muito do dia, oficial. Muito do dia? É porque, tipo, eu... Você trabalha com mais alguém? Aham, com mais dois gordinhos. Dois gordinhos, meu amigo? Você sabe o nome deles, meu... Não, não, quero saber o nome deles não, meu amigo. Quero esquecer. Mais alguma pergunta, oficial? Mais alguma pergunta? Pode falar que eu vou responder tudo. Almei, meu amigo. Dá uma respiradinha aqui. Certo, tem uma respirada aqui, meu amigo. Você trabalha com mais alguém... Com mais alguém tirando esses dois gordinhos, hein, meu amigo? Certo, certo, meu amigo. Faz o seguinte, então, meu amigo. Esses guincho aí, como que você teve ele aí, assim? Se roubou, se comprou de alguém. É isso que me dá, pô. Quem te dá, meu amigo, ouviu? Os dois gordinhos. É que eu tô começando agora. Eles me emprestam, entendeu? Ah, o cabelo não é, meu amigo? Não, não, não. Não, não é ele? É, não. Ah, sim, é. Eles ficam aqui pelo sul. Entendi, entendi, meu amigo. Então, tá bom, então, meu amigo. E esses dois gordinhos, você não tem nome deles, não, meu amigo? Oi? Não tem o nome desses dois gordinhos pra me dar, não, meu amigo? Tem. Qual que é o nome dele, meu amigo? Meu saco. Mano, tô falando sério, oficial. Eu não tô brincando, não. Entendi, entendi, meu amigo. O nome dele é como o que, meu amigo? É, meu e saco. Meu e saco. Entendi, entendi. Tudo bom, meu amigo. Pode estar me seguindo aqui, então, né? Vou te encaminhar logo aí. E você é preso? Vai, né, meu amigo? Oh, mas tipo assim, mano, eu não dei nenhum tiro, não, oficial. Eu não dei nenhum tiro, em nenhum momento eu não atirei em ninguém, pô. Meu amigo. Você vai ter que tirar foto deles de novo, porque eu acabei perdendo. Tô falando que esse cara é um bucha. Parece que você já fez a descrição deles. Cidadão, sem ofensão, por favor. Ué, bucha é ofensa? Mas... Bucha é iniciante, pô. Se eu te chamar de bizonho, que vai se sentir ofendido? Bizonho? Bizonho não é xingamento, não. Bizonho, pô. Pô, meu amigo, rapidinho. Vocês já fizeram o B.O. deles aí, gente? O B.O. tá só criado, só falta a descrição. Faz a descrição também, meu amigo. Deixa eu falar... Depois vocês... Depois eu tenho que falar com vocês dois, viu? Tá, por isso. Tá certo. Tchau. Tchau.